Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Sérgio da MP Leader mostrando um novo produto que já está no mercado, hein? São as luminárias de LED. Fácil, muito fácil de conectar. Conecta aqui e essa parte que você liga diretamente nos fios da sua casa. Pronto! Está instalada, já vem com grampo. Nesse caso aqui nós temos uma redonda de embutir. Nós temos quadrada também, temos quadrada de sobrepor, quadrada também de embutir, entendeu? Já vem com acabamento de alumínio e olha que beleza, super leve, super fácil. Vale a pena investir nesse produto. Além de economizar bastante energia na sua casa, você vai ter um visual novo, uma nova casa para você olhar para o teto e falar, nossa que maravilha, né? Olha, super fácil de instalar, vale a pena investir, minha gente. Além de economizar, você vai ter um produto diferenciado. Estamos sempre à disposição aqui na MP Leader. Qualquer mora, estamos aqui, tá? Um abraço a todos e boa sorte!